olá meus amores tudo bem com vocês bom hoje eu estou aqui para mostrar esse livro estrela guia para colorir inspirar e presentear é foi pedido pela hobbies da tatá e pela b barbosa as duas queriam ver todos os livros da todo livro né e eu vou estar mostrando esse aqui e no próximo vídeo está mostrando o último livrinho dessa série que eles me enviaram tá demorou um pouquinho né por aqui a pessoa ter muito né vídeo e muitos pedidos então eu está na medida do possível estou mostrando tudo né que é possível né o mais rápido possível mas mesmo assim ainda está demorado bom vamos deixar a língua de lado a capa é assim olha tem uma parte que ele tem verniz localizado né então aqui na parte do desenho todo é verniz localizado vocês podem ver que é brilhoso e a capa ela é fosca tá eu sinto assim como já falei dá um aspecto assim de emborrachado na capa a capa ela sabe é um material gostoso ele é informado broxura ele é tamanho daqueles livros né da johana 25 por 25 tá ele é da sbn editora mas na verdade ele é da todo livro tá é porque eles tem vários nomes de editora né eles dividem deve ser pelo imposto de renda não sei mas aí tem vários nomes que na verdade acaba sendo tudo dá todo livro tá bom atrás é assim ó esses desenhos fofos gente se livra uma graça há muito tempo nem assim que ele saiu que algumas meninas mostraram aqui eu fiquei logo encantada com ele porque é eu gosto de menininhas menininhos para colorir coisinhas fofas para colorir né e ele é pura fofura né a capa é um cartonado né a capinha que atrás que já está atrás né da capa aqui tem os outros desenhinhos que é o que você vai encontrar nas bordinhas em volta né é o que tem aqui é o que tem nas bordinhas a volta né um em cada bordinha né que se repetem ao longo do das imagens das fotos aqui você também pode colorir né eu acredito né que o papel aqui não é envenenizado que dê para colorir assim né mas só testando né tô falando mas não sei nesse realmente lápis pega aqui né mas também pode estar usando canetinha porque o papel é grossão tá o papel aqui é quase igual o da capa porque ele deve ter gramatura de cento e cinquenta eu olhei não fala nada mas deve ser gramatura 150 150 180 porque é bem grosso gente é bem grosso me parece um papelão é bem grosso tá já começa com essa imagem linda aqui que é uma imagem já pronta né para inspirar você é a imagem que tem na capa né ele tá aí assoviando passarinho tá cantando ele também dá assoviando né e ele é destacava a gente tem três pontos aqui para você já puxar e tirar aqui tem umas dicas né tem umas dicas para você por colorido né fazer assim ó se vocês quiserem tirar um outro print depois vocês lêem e aqui vem trazendo aquela mesma imagem da capa aquela outra imagem no caso para vocês colorirem né e vem trazendo sempre umas frasezinhas aqui embaixo tá ele como só vai ter imagens na verdade só de um lado da página né aí por isso que eu deixei assim já mais próximo tá porque do outro lado só vai ter isso aqui só vou tá mostrando esse primeiro aqui ele vai ter que é como se isso aqui fosse um cartão postal que você vai colorir e vai é dizer para quem é né e vai fazer uma cartinha né escrever alguma coisa aí né vai destacar e mandar para alguém né eu não pretendo destacar nenhuma página gente eu morro de pena tá eu vou guardar esse livro com muito amor foi ganho eu queria bastante né então não tinha tido a oportunidade de de adquirir porque eu achava que estava sempre caro né o livro então não adquirir mas ele vale realmente cada centavo por as páginas ser desta grossura né já tinha ouvido falar que a cara as folhas realmente eram grossas nem realmente dá para você usar aquarela canetinha principalmente porque do outro lado não tem nada então se manchar alguma coisa que não tem problema e como eu falei as bordinhas aqui desse lado sempre vai ter alguma coisa diferente e são notas musicais né aqui já tem a menina pedalando com um gatinho na bicicleta né sempre vai ter alguma coisa aqui para você colorir esse aqui o contorno já borboletas aqui ela tá no piano e ele no violão nem o cachorrinho ali participando escutando com a carinha muito satisfeita né deixa eu colocar isso aqui melhor gente eu deixei a luz apagada também acredito que deve estar melhorado aí a imagem né é porque hoje está um dia muito escuro tá chovendo muito de repente ao fundo vocês vão estar escutando o barulho da chuva né aqui está colhendo as frutas está vendo são 24 24 não são 48 páginas está descalçando o barulho da chuva né aqui é o barulho da chuva né aqui eu acho que tem naquele outro livrozinho que eu mostrei anteriormente aí pra vocês gente eu falei pra vocês que na verdade eu queria o que dizem que tem aquela capinha dura com elástico né que tinha um bloquinho do lado um bloquinho do outro mas eles mandaram aquele tipo broxurinha caderninho olha que fofo gente pulando na água né fazendo arte na chuva né se molhando todos os patinhos tá no quadro sempre vai ter frases um gatinho cachorrinho a menina muito lindinha né com esses cachinhos que ele está soltando pipa e o cachorrinho correndo atrás eu nem sei gente qual vai ser a primeira imagem que eu colorei e gente esse papel tem textura tá você tanto ver a textura como você passando a mão você sente a textura tanto de um lado como do outro mas parece que esse lado tem mais textura talvez seja um papel para aquarela né acredito né como vocês podem ver ele faz até esse formato aqui por causa dos pês ponto que tem aqui pra você cortar aqui já estão patinando de mãos dadas né aqui estou na praia fazendo castelinho de areia aqui tá na tá na rede não isso aqui é uma um pneu né e ele tá balançando ela no pneu esse aqui ele tá pintando aí alguma coisa já sujou o cabelo já sujou a potinho o rostinho todo sujinho de de tinta fazendo arte aí gente tá fazendo arte aqui um carrinho né de madeira que estão orando antes de dormir né cada um tem seu ursinho e o final é a mesma coisa vai ter essas decorações aí né como tinha em volta da da cada imagem né então é isso gente o livro espero que todos vocês tenham gostado né acredito que nem muita gente já tenha visto que ele já deve ter um ano mais ou menos que foi lançado ele não tem a data aqui do lançamento essa editora não costuma colocar a data né que lançou o livro né a edição essa coisa toda né geralmente tem né mas essa editora ela não não coloca né gente mas tudo bem o livro é um encanto gente acho que de todos que eu adquiri dessa editora né todo o livro esse foi o mais encantador de todos papel é super bom vale a pena gente vale a pena muito vale muito 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 a pena adquirir o livro pela fofura pela qualidade do papel né pelas imagens lindas né eu todos os vídeos agora né de uns tempos pra cá eu tenho colocado o link aonde eu comprei né coloco a vez o arroba da da editora da loja pra vocês estarem lá seguindo e adquirindo produtos com eles né pra dar uma forcinha a mim e dar uma forcinha a eles né é obrigada gente mais uma vez por estarem aqui por tá me acompanhando sempre nessa saga aí que agora eu tenho feito vídeos todo dia né pra poder dar conta de mostrar os livros todos que eu recebi os que eu comprei e os pedidos de vocês tá é daqui uns dias vai ter uma série de coloridos né porque eu dei uma parada pra poder mostrar os livros aqui e vou começar a fazer o colorido de vocês tá desculpa tá fazendo vocês esperarem mas agora vai começar a sair os vídeos né então já no finalzinho de janeiro agora é entrando fevereiro vai ter bastante colorido tá bom fiquem com Deus e até o próximo vídeo meus amores bye bye